Aaaaaaaah Aaaaah Aqui se cria Não se copia Esse é o DJ Chico Eu tô chapado, eu tô loucona Eu tô chapado, eu tô loucona Tô na onda, na maconha Tô na onda, na maconha Tô na onda, sem vergonha Eu tô chapado, eu tô loucona Tô na onda, na maconha Megatron veio pra trava a favela Megatron fecha saídas da viela Tá aberto, tá delicado em mim De Jesus, que sopensa Até veio então pra trabalho I só tenterei Tá aberto, tá delicado em mim E aí, tá aberto, tá delicado em mim Iblei e aí Aqui se cria Não se copia Esse é o DJ Chico O DJ Chico